O Vinícius Soares nos escreve de Janaúba, Minas Gerais. Ele diz que tem um cavalo que sempre que vira para o lado, apresenta reações. Pergunta então o que fazer para resolver o problema. Para ajudar nessa questão, eu estou aqui com o Jardel Pereira, que é ginete do Freio de Ouro. O que a gente pode dizer para ele? Bom, Vinícius, espero poder te ajudar. A primeira coisa é você saber e respeitar o estágio que está o seu cavalo. Ou seja, se você tem um cavalo novo, agir com ele como um cavalo novo. Não tentar antecipar as coisas. Fazer tudo gradativo. O mais importante é a qualidade do que a rapidez. Primeiro, iniciar com as duas mãos. Até você conseguir fazer o seu cavalo ficar na posição correta. Sempre encostando primeiro a rédea de fora. Que a de dentro seja um auxílio da rédea de fora. O cavalo tem que governar com a rédea de fora. Vai fazendo ele fazer devagar, até que ele consiga fazer os movimentos no tempo dele. Quando você começar a fazer os exercícios com uma mão só, sempre que a rédea não passe desse limite aqui. Que nunca a rédea amasse o toso do cavalo. Jardel explica que se forçar a rédea cruzando o pescoço, certamente o cavalo vai reagir. Respeitando a posição da mão, se o cavalo não for para o lado, a perna entra para ajudar. Encosta de novo a rédea de fora. Só corrige com a de dentro. E vai aumentando isso bem gradativo, que com certeza o seu cavalo vai voltar a fazer como tem que fazer.